Era pra ser apenas um dia normal de praia, mas quando eu acordei me deparei com isso Bom dia rapaziada, hoje vai ser um dos dias mais daoras de todos Vou só mostrar pra vocês mais ou menos como que é aqui o lugar onde a gente tá, tá ligado? Olha só, aqui na frente a gente trouxe um ventilador porque meio que faz muito calor aqui onde a gente tá A Natália inclusive já levantou da cama né, pelo visto, não tá aqui mais Amor, tá aí no banheiro? Não, não tá aqui não Calma é que eu vou pedir ela pra explicar pra vocês o que a gente vai fazer hoje Amor? Amor? Ué, cadê todo mundo? Amor, mãe, pai, aqui Não, mas gente não tem ninguém aqui Cadê o pessoal mano? Será que eles saíram e não me falaram nada? O problema é que se eles tivessem saído, eles teriam desligado tudo, tá ligado? Olha isso, o ventilador ficou ligado aqui, ali é onde a gente deixa as coisas que a gente leva pra praia O ventilador ficou ligado aqui, apontando pro sofá como se tivesse alguém sentado no sofá Olha isso, um carregador de celular aqui Mano, isso tá ficando estranho, sério, isso tá ficando muito estranho Gente, olha isso, por que que tem um prato com sabão e uma bucha aqui como se alguém tivesse lavando esse prato e simplesmente desapareceu? Alguém simplesmente desapareceu Não, isso não é possível, alguma coisa aconteceu rapaziada, todo mundo sumiu, tá ligado? Todo mundo sumiu e de uma forma do nada Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não, é um travesseiro, véi Mano, isso tá muito estranho, vocês não tem noção Mô, se você estiver brincando comigo, para, por favor Onde você tá? Calma, deixa eu pensar Eles podem ter saído, ido pra praia, ido curtir praia e tudo mais e não me chamaram O que não vai ser bom, né? Eu vou ficar chateado, mas pelo menos eu vou entender Só que ao mesmo tempo eles não deixariam a casa desse jeito, tá ligado? Como se tudo tivesse sendo usado ainda E a gente tem um grupo aqui, que é um grupo de todo mundo que tá na praia Onde eles sempre avisam quando vai pra praia, tá ligado? Pra todo mundo ficar sabendo E ninguém me avisou nada, mano, ninguém me avisou nada Tem aqui um notebook, que eu acho que é do meu irmão É o que ele usa pra trabalhar e tudo mais Tá aqui e tá como se fosse, tipo assim, tivesse alguém usando, tá ligado? Sério, véi, não sei o que tá acontecendo Eu acho que eu vou lá na praia e vou ver se eles estão lá Vou ver se eles estão na praia, porque é o último lugar que eu acho que eles poderiam estar, tá ligado? Se eles não estão aqui, eles foram pra praia e não me avisaram Eu esqueci de me avisar Eu vou pra lá e vou procurar eles lá, calma aí Rapaziada, vim aqui agora pra praia pra procurar a Natália e a galera, tá ligado? Eu acho que vai ser muito difícil de encontrar Porque se eles estiverem vindo pra cá, eles podem ou estar nadando no mar Ou na areia, tá ligado? E olha só, no mar, pelo visto, aqui eles não estão nadando Eu vou chegar na praia ali e a gente vai ver se eles estão, às vezes, curtindo na areia Galera, acho que eu não preciso nem ir na outra praia pra ver, mano, olha só Já tô vendo que eles não estão aí, ó Nem no mar e nem na praia Por que queira ou não, é essa a praia que eles gostam de ficar E se eles não estão aqui, eu acho que eu não vou encontrar eles em matem Sério, eu não sei mais o que fazer, porque eu não sei mais o que fazer Rapaziada, eu tô lembrando aqui de uma coisa Teve uma outra vez que isso também aconteceu E era simplesmente uma trollagem que eles estavam fazendo comigo, tá ligado? Eles fingiram que desapareceram Só que, na verdade, eles estavam me trolando Tem chance dessa vez também de ser uma trollagem comigo Então eles podem estar, na verdade, me vigiando agora E eu não saberia de nada, tá ligado? O problema, rapaziada, é que ainda tem essa praia pra procurar Mas olha o tanto de gente que tem Como que eu vou achar eles nessa multidão, mano? Eles até podem estar ali, curtindo a praia também e tal No meio da galera, só que, mano, como que eu vou sair procurando assim, tá ligado? Eu acho que eles não estão curtindo praia Ou eles estão me trolando Ou alguma coisa muito estranha aconteceu Gente, seguinte, a gente deu uma saídinha, sabe? Só que o Brenner tava dormindo E eu esqueci de avisar ele que a gente ia sair, entendeu? Mas assim, eu acho que isso não vai ser um problema não, tá? Porque eu acho que ele vai entender Seguinte, vim aqui na farmácia Porque a gente veio pra praia E a gente não comprou protetor solar Faz muito sentido? Não, né? Mas agora a gente comprou protetor solar em spray Que é a melhor coisa do mundo pra praia Porque não gruda Às vezes tem areia na sua pele E você tem que passar o protetor em creme Fica péssimo E comprei um pó só Porque o Brenner já tá pronto queimado Eu vou mostrar pra vocês lá em casa E eu acho que eu vou levar um protetor solar desse aqui Que é de rosto também Porque o Brenner também tá certo Beleza, rapaziada Voltei pra casa E, mano, realmente Eles não estão na praia, tá ligado? Tive essa confirmação Não achei eles lá Eu andei muito Não gravei tudo pra vocês Mas eu andei muito na praia E eles não estão lá de jeito nenhum, tá ligado? Sério, se vocês estiverem me trolando Estiverem aqui Apareçam agora, por favor É sério, eu não tô brincando, véi Por favor Amor Sério, véi Rapaziada, sério Não sei o que tá acontecendo, mano Eu vou tentar fazer o seguinte, mano Vou tentar ligar de novo pra Natália Pros meus pais Vou tentar ligar pra todo mundo Mandar mensagem E, mano, se eu tiver alguma atualização Eu volto com vocês Rapaziada, é o seguinte Aqui na casa onde a gente tá Tem essa área aqui de cima Que é basicamente uma área Onde vai virar uma sala de jogos Tá ligado? Porque, pra quem não sabe Eu só tô em um prédio E aqui, mano É o último lugar que eu imaginei Que eles poderiam estar, né? Porque tem uma vista pro mar Cês tão vendo? Então, tipo assim Meio que não teria outro lugar Pra eles estarem Caraca, olha isso Tem um passarinho ali Cês tão conseguindo ver? Olha ele ali, rapaziada Será que ele tá perdido? É, eu acho que ele foi embora Tem essas duas portas, mano Será que tem alguma coisa aqui dentro? Tá trancada E essa aqui Opa Ah, essa aqui tá aberta É um banheiro Mas, pelo visto Não tem ninguém aqui Mano, realmente Eles não estão aqui dentro Alguma coisa tá acontecendo Mano, e eles não me contaram Se eles tiverem saído de casa Tá ligado? Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou na... Que susto O que você tá fazendo aqui em cima? O que você tá fazendo aqui em cima? Ué? Onde você tava o tempo inteiro? Eu fui comprar algumas coisas Seus pais Como assim foi comprar algumas coisas? Cês nem me avisaram Que tinham saído de casa, cara Tava dormindo, meu bem Tudo bem, eu tava dormindo Só que cês poderiam ter mandado No grupo lá que a gente tem Falando que cês tinham ido Comprar algumas coisas Porque eu acordei Eu achei que cês tinham desaparecido Meu bem, você esqueceu Mas a gente tinha falado Que talvez a gente ia hoje E aí você disse Não quero que me acorde por nada Aí eu te acordei Tudo bem Mas cês poderiam ter mandado a mensagem Porque quando eu acordasse Eu ia ver a mensagem Ia ver que cês ainda tinham saído Só pra comprar algumas coisas É, mas eu esqueci Inclusive tava até conversando com a galera Comprando as coisas Comprei uns chocolatinhos pra você Chocolatinhos? Pra mim? Vários chocolatinhos Comprei um de caramelo Que você gosta Comprei um outro também Que você gosta E comprei pó sol pra você Isso aí eu tô precisando mesmo Olha isso, rapaziada Não sei se cês vão ver Mas eu fiquei muito tempo no sol ontem E aí não foi uma boa ideia, tá ligado? Ainda bem que cê comprou esse pó sol Mas e aí, meus pais Onde que tá todo mundo? Lá embaixo Aí eu vim te procurar Porque eu ouvi sua voz E falei Acho que o Brené tá lá em cima Aí eu vi o que que cês tava fazendo aqui Inclusive o que que cê tá fazendo aqui? Ué, o que eu tava fazendo aqui? Eu tava procurando vocês Vocês não me avisaram onde cês tava Eu tinha que vir procurar vocês Deixa eu ver lá embaixo Espera assim Espera assim Espera assim O que que cê tá fazendo aqui? Ué Deixando o celular Pior que cê tava falando a verdade Lógico A gente foi comprar algumas coisas Esvolvamos Véi Sério mesmo Eu procurei vocês nessa casa inteira, mano Mas agora eu quero ver Tinha um prato aqui Que... Tava sendo lavado Cadê o prato que tava aqui? Eu não sei Acho que sua mãe já lavou Sério Isso tudo tá meio estranho Eu tô meio bugado Tipo assim Eu tava aqui agora Aqui em casa Não tinha ninguém Tava tudo uma bagunça Do nada Cê vai lá em cima E cês voltaram pra casa? Ué, meu bem A gente tinha ido ali na cidade Compramos Vamos no supermercado Comprei energético pra você Não, tudo bem Muito boa A compra que cês fizeram Mas isso tá estranho Isso tá bem estranho Esse vídeo A intenção não era essa Eu queria fazer um passeio Muito legal hoje Mas eu acho que eu vou ter que parar um pouco Pra refletir em tudo que tá acontecendo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto